Eu me corrijo na festa a noite inteira Grita bem alto e diz que eu também vou Eu me venho comigo a noite inteira Prova sobrar e me sobrar Vamos lá, eu não estou mais a conversar Este mundo já é mau Vida semana, hoje a festa é só cantar E o seu filho já sai Se ainda assim eu já me vou Entre o gol, se eu beijar e o chato E o brilho de palmo de casa Se ainda assim eu já me vou Se ainda assim eu já me vou Se ainda assim eu já me vou Pode ser que eu já me vou Se ainda assim eu já me vou Se ainda assim eu já me vou Se ainda assim eu já me vou É para lá que eu também vou Eu me venho comigo a festa a noite inteira Grita bem alto e diz que eu também vou Quem vai morrer comigo a noite inteira Levanta o braço e diz que eu também vou Eu me venho comigo a festa a noite inteira Eu me venho comigo a festa a noite inteira Eu também vou Eu também vou Cerveja e a caixa E o fogo e o fogo de graça Cendo que eu também vou Sigo assessor Hoje sou doro mundo Sozinho nem o segundo Como é que eu lá estou Sigo assessor Hoje sou doro mundo Sozinho nem o segundo Mas eu também vou Eu também vou Corrido de café Na noite inteira Muitas reuniões esfueros Hoje sou doro mundo Então eu também vou Mas eu também vou Me zona diminua Eternal Muitas reuniões E o fogo e o fogo Atendido de café Em datos Amém. 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 E divido entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão Querem ter aqui Daí no coração, daí no coração Partido, daí no coração Daí no coração E divido entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão Querem ter aqui O sol a brilhar faz-me sonhar Ver-te na praia sorrir Faz-me sentir renascer O sol a brilhar deixa-me olhar Não sei se vou resistir O desejo não vou reprimir Quero viver Como é que afundou? Vamos ou não? Com o pitor para cima Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Isso! Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Vamos! E é o verão, é o calor É a paixão, é o amor É o verão a começar E o coração a palpitar E é a razão Para te amar E passamos o dia a curtir E passamos o dia a curtir E esperamos a luz do luar Decidimos depois onde ir Porque a noite ainda vai começar Põe a cerveja no congelador Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Isso! Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E o não! Põe a cerveja no congelador E a primeira volta já passou Está calor ou vamos arrefecer Se a cerveja ainda não congelou Aproveita e vamos beber Põe a cerveja no congelador Tira a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Olho para ti, estás a gostar A dar para que me recomeçaste Porque aqui fui refrescar Porque me vi sempre pensar Que é por ti que vou continuar E a segunda volta já passou Está calor ou vamos arrefecer Se a cerveja ainda não congelou Aproveita e vamos beber Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor E se tome! Põe a cerveja no congelador 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 Obrigado.